Seja aqui, seja lá, em Madrinha Bagdá É você porque é o tema Seja aqui, seja lá, em Madrinha Bagdá É você porque é o tema Essa magia que ilumina Desse corpo lindo Me deixa no amor É você porque é o tema Que morena é o desejo É de conquistar seu beijo É o tema 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.